Com saúde, não se brinca. É por isso que o Laboratório São Camilo oferece o que há de melhor em tecnologia para diversos tipos de exames, do simples ao elaborado. Somos especialistas em sexagem fetal, teste do pezinho, teste de paternidade, marcadores tumorais e genéticos, dengue e zika vírus. Coleta realizada por profissionais capacitados e com toda segurança. Para sua facilidade, possuem os convênios com as principais operadoras do mercado. Laboratório São Camilo. Muito mais que um laboratório. É você em primeiro lugar.